Antes da votação e da aprovação do substitutivo ao projeto que regulamenta o transporte individual de passageiros por meio de aplicativos o vereador Aerto Luna apresentou dados de um estudo feito em Nova York e fez um comparativo com a situação no Recife O estudo mostrou que 20% que migrava para esse novo serviço, vereador Ivan Moraes, ele ia do carro particular Nós estamos falando de estudo de Nova York, porque não temos nenhum estudo da nossa cidade 20% do táxi, do sistema de táxi e 60% do transporte coletivo, metrô, ônibus Isso nos preocupou bastante, porque se a gente fizer um comparativo grosseiro, a gente está tirando da malha um ônibus Vereador Ivan, e estamos colocando 15 carros dentro dessa malha Até quando o nosso trânsito vai aguentar? E as pessoas não estão entendendo a nossa preocupação Nós não estamos defendendo aqui a briga de uma profissão com outra Não, nós queremos que todos sobrevivam E aí E aí E aí